Salve família Pesca Aventura Londrina, Paraná, legal com vocês? Família, hoje vamos tá fazendo aqui uma massinha pra Corimba Receita lá da página do Magrão Pescas Nosso amigo Edno viu lá na página do Magrão e compartilhou com a gente E só que hoje a gente tá fazendo o dobro da receita dele aqui Porque a gente vai ficar um período a mais, né? E aí vamos tá testando lá, ó Aqui eu coloquei dois copos americanos de açúcar Quatro copos americanos de farinha de trigo E dois envelopes de suco de laranja E estão colocando aí, ó Vou dar uma mexidinha aqui pra ver, né? Olha o cheiro que dá aí, vamos mexendo aqui E só jogar água até ela ficar bem consistente assim, ó Já não gruda mais na mão, né? Já dá pra fazer a bolinha certinha, sem grudar Tá no jeito Agora a gente vai tá testando e depois a gente vai tá trazendo o vídeo No vídeo que eu vi na página do Magrão lá, rapaz Quase quebrou a vara os coimbão que ele pegou lá, hein? E aí E aí